Profundamente. O mundo é feito de pessoas que estão enganadas. É verdade, é verdade. É verdade. Se tivesse todo mundo certo, sempre tava todo mundo rico, né? Ah, não dá pra todo mundo ficar rico, né? Dá. Não, aí é uma visão de mundo meio socialista sua, né? O quê? Que não dá pra todo mundo ficar rico? Claro que dá. Claro que dá, como não dá? Não dá pra todo mundo ser o cara rico do mundo. É, exatamente. Não, aí é uma visão meio socialista de vocês, né? Lógico que não. Dá pra ter um piso de riqueza que, tipo, um cara ganha um milhão de reais por mês, outros caras ganham um bilhão, outros caras ganham um trilhão. É, o cara mais pobre do mundo ganha um milhão de reais por mês. Tudo bem, só não existe esse dinheiro no planeta, né? Não, mas... Mas e o dinheiro a gente inventa? Mas a economia não é um jogo de soma zero, que você tira de um e dá pro outro. Não, mas a gente precisa de lastro, né? A gente precisa criar algo, né? Mas o mundo fica mais rico de maneira geral. Com certeza. E com a explosão de produtividade, o mundo pode ficar muito mais rico ao ponto de que ninguém seja... Isso seria o ideal? Isso seria o ideal. Sim, é pobre. Mas a gente sabe que isso não vai rolar. A gente não sabe, a gente pode ter... Eu sei que talvez isso role daqui a uns 300, 400, 500, mil anos, mas, sei lá, na minha vida não vai rolar. Não, pode ser que durante a sua vida, até você morrer, todo ser humano do planeta Terra tenha um piso de vida muito agradável. Mas isso não é ser rico? Depende. Aí, então, que rico também é uma coisa relativa, né? É? É, porque você é rico... Um rico do Brasil é um cara classe média nos Estados Unidos. Tipo, rico no Brasil é quem ganha mais de 20 mil reais por mês. Quem ganha 20 mil reais por mês é o gerente do McDonald's nos Estados Unidos. Então, tipo, rico é uma questão de... Perspectiva. É. Tipo, é um dos argumentos que os liberais... Ila, velho. Os liberais mais chatos, como todos nós. Vocês são também. Vocês podem não admitir. Chatos? A gente admite que os chatos são liberais. É de que cada um de nós aqui vive muito melhor do que qualquer rei da Idade Média. Que a gente não morre de diarreia. Não, mas isso é óbvio. A gente tem vários restaurantes e... Não é tão óbvio assim. Óbvio que é. Não é tão óbvio assim. Eu prefiro ser um bundão que eu sou hoje do que ser um rei na Idade Média. Mas, claro. Mas quando você para pra pensar e lembrar das coisas que você tem acesso hoje, etc. Mas quando você pensa um rei e tal... A galera não tem. Quando você vai na rua... Se você for no meio da rua e perguntar pro cara... Você acha que você vive melhor que um rei de 100 anos, 200 anos atrás? O cara vai achar que não. De 200 anos atrás? Eu não sei. Mas será que vive mesmo? Porque o rei podia morrer de... Sei lá. De várias doenças e não sei o que. Mas também ele comia as melhores comidas. Ficava com as melhores mulheres. Mas as melhores comidas de um lugar que não tinha nem geladeira. Sabe? Não era grande escuro. Ah, mas uma caça, né? Churrasco é sempre bom, né? Depende. Um churrasco sem grandes técnicas de... Pô, o churrasco tem que ter... Você mata o bicho, corta ele, põe sal e acabou. Imagina, tem cortes mais nobres, tem sais mais bem elaborados. Pô, se churrasco é uma coisa... É uma arte o churrasco. É verdade, verdade. Pô, é o liberal que fala essa porra, né? Qualquer pessoa inteligente. Aí você tá sendo liberal ao ponto de você achar que um consenso liberal é algo que qualquer pessoa inteligente tem que concordar. Mas isso é um consenso liberal? Ou isso é um consenso da sociedade em geral? Não, porque esse é um argumento liberal pra mostrar que apesar das desigualdades, todos estamos melhores do que no passado, entendeu? Que apesar da distribuição desigual de riqueza, tá todo mundo mais rico. Com certeza. E aí o argumento socialista é, não, tem gente rica porque tem gente pobre. Não é isso, na verdade. Tem gente rica porque tem gente pobre? Mas é que isso não faz muito sentido. Na nossa opinião. Faz um pouco de sentido porque pra você ter o cara que é rico tem que ter o cara que é pobre. Quem acredita? Não, pode falar o contrário? Mas porque ele é rico relativo ao quê? Não, porque quem acredita que a riqueza é fruto de exploração acha que pra um cara ter muito, ele foi tirando de vários que tem pouco. Isso é basicamente o político. Não. O político é a vanguarda moral da sociedade. O político é aquele que trabalha mais do que qualquer indivíduo dentro daquela sociedade. São os seres mais evoluídos, superiores, que inclusive deveriam ter os seus salários quintuplicados pelo sacrifício que eles fazem pela humanidade. Os maiores gênios da história do mundo foram políticos. Porque eles mesmo que escreveram o livro de história, né? É, foi bom.